Compras aqui na Itália, dessa vez eu vim no mercado diferente, cara, confesso que até eu me assustei. Só lembrando, galera, não converta quem mora aqui e ganha em euro, bora pro vídeo. Primeira coisa que peguei foi essa carne moída, carne moída de primeira. Peguei esse pão e essa pizza sensacional. 1kg de batata frita, que é bom demais pra fazer no forno. Peguei também 2kg de maçã. Peguei 500g esse pacote de aveia, vou colocar no cereal. Peguei esse pacote, eu acho que é bolo, cara, que negócio bom, juro. Peguei esse monstro, porque é melhor que a Red Bull. Peguei esse pacote aí de macarrão italiano. Peguei 1kg de vegetais, cara, isso é super prático e muito bom. E peguei também 2 de iogurte de banana. E agora vamos ver quanto é que custou essa brincadeirinha aqui. Só pra vocês lembrarem as coisas que eu comprei, foi tudo isso aí. Sem mais delongas, o valor final foi exatamente 16,25. 16,25, galera. Vocês tem noção? Olha o tanto de coisa que eu comprei. E é isso aí, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e me seguir pra muito mais. Valeu!